Obrigado. 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 Look, it is an inverted YouTube, it is an inverted YouTube, it is an inverted YouTube filled with, it is an inverted YouTube filled with gelatinous substance, filled with gelatinous substance, gelatinous substance called agar agar. Along with, along with inert electrolyte. Along with inert electrolyte. Along with inert electrolyte. So, here we are saying that the salt bris is an inverted tube which connects both electrolytic solutions. It connects one end to one solution and the other end to the other solution. Okay? So, this is shaped a tube which, if there is a gelatinous substance and it is inert electrolyte. Okay? We fill the mixture in both these two. Now, let's see, what is gelatinous substance? What is a speciality of gelatinous substance? I will see that salt bris. I am also saying that salt bris is in the same way. You know, salt. I am also saying that salt bris is in the same way. As salt bris is in the same way. é fluid-like ou liquid-like ou gas-like e gel é solid-like ok? Então, isso é muito fácil fluid-like appearance ou liquid-like appearance convertir em solid-like appearance ou solid-like appearance convertir em liquid-like appearance e convertir em solid-like e sol-gel-transformation fenomeno this fenomeno is called thixotropy t-h-i-x-o-t-r-o-p-y thixotropy o fenomeno é onde sol-gel-transformation e sol-gel-transformation e sol-gel-transformation e-effectively gelatinous substances me observe e sol-bris used in salt bris characteristic of electrolyte used in salt bris characteristic of electrolyte used in salt bris So point-wise Kya-kya characteristic Solve-briske electrolyte ki Number one It must be Chemically inert It must be Chemically inert It means It cannot participate in cell reaction It means It cannot participate In cell reaction Second point Liko Second point It must form It must form A good jelly It must form A good jelly J-E-L-L-Y It must form A good jelly With gelatinous substance With gelatinous substance Agar agar It must form A good jelly With gelatinous substance Agar agar The third characteristic This is very important The ionic mobility The ionic mobility Of ketan and anion Of ketan and anion Of the electrolyte used The ionic mobility Of ketan and anion Of electrolyte used In salt breeze In salt breeze Must be equal 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 The ionic mobility of ketan is equal to ionic mobility of anion Agora, veja, por que esta característica é requerido? Na última aula, eu fiz uma diagrama. Então, você viu que a cataia é, se mover essa direção, então a cataia é a opposite direção. Então, para manter a neutrality da electrical, para manter a neutrality, por que tempo que a cataia é a partir de aqui, a gente está indo ao outro lado, na mesma hora, a cataia é a partir de outro lado. Não precisa ter tempo de cada um. Então, eu digo que a cataia e a cataia é a cataia, que a cataia é a cataia e a cataia, que a cataia e a cataia é a cataia, que a cataia e a cataia é a cataia, que a cataia é muito importante, otherwise, a electrical neutrality não vai poderá manter. Então, a cataia e a cataia e a cataia e a cataia, que a cataia e a cataia e a cataia e a cataia e a cataia, que a cataia e a cataia e a cataia. A outra característica, used electrolytes used in salt bris electrolytes used in salt bris are electrolytes used in salt bris are potassium chloride ammonium nitrate ammonium chloride potassium nitrate now if you go to this condition according to this condition this is the condition if you go to this condition according to this condition this means ionic mobility ionic mobility of k positive is equal to cl negative and if you look here then cl negative ionic mobility is NH4 positive which means that k positive and NH4 positive will be ionic mobility and here if you look here NH4 positive ionic mobility is nitrate ion should be equal to k positive NH4 positive NO3 negative and cl negative these four ionic mobility will be equal to these four ionic mobility will be equal to these four ionic mobility are not involved in cathodic reaction or anodic reaction involved in anodic so this is salt bris and electrolyte analysis now note uses of salt bris uses of salt bris uses of salt bris first point Liko first point it helps it helps in completing it helps in completing the cell circuit it helps in completing the cell circuit it helps in completing the cell you have both electrodes connected to the cell circuit will be complete you have both solution connected so solution to connect to the solution bris used so until you don't use the cell circuit will not complete it is used to avoid it is used to avoid the mechanical mixing of the solution it is used to avoid the mechanical mixing of the solution it is used to avoid the mechanical mixing of the solution if you don't salt bris not use to use then you will directly contact para transferir de Ion para transferir de Ion. E se você coloca todos os soluções diretamente em contacto, por isso, o problema acontece. Então, nós não queremos que todos os soluções diretamente em contacto. Mas nós queremos que o seu circuito seja completado. Então, para manter o seu circuito, e usar a solução de mecânica, para aviar a solução, para usar a solução. A terceira parte. It keeps the solution electrically neutral. It keeps the solution electrically neutral. So, it keeps the solution electrically neutral. It keeps the solution electrically neutral. And the fourth point. It is used. It is used. It is used to avoid. It is used to avoid. It is used to avoid. The liquid, liquid junction potential. It is used to avoid. It is used to avoid. The liquid, liquid junction potential. It is used to avoid. The liquid, liquid junction potential. Due to which. Due to which. Due to which. It increasing. Due to which. It increases. The EMF. Of the cell. Due to which. It increases. The EMF. Of the cell. Então, veja, se nós não usamos a saldo bris, então, o que fazerá? Apera a duas soluções com a contact� em lana. E quando você te separa a solução com a contacto, então, o quê? So, aqui no lado, oahanse é o o ventilador e o dois eleições são diferentes. Eles são diferentes e com a concentração também. bhi difference hoga ok então assim situation o que acontece é uma local concentration cell se tornando uma local concentration cell se tornando e os concentration cell que dentro os reactions que estão se tornando que estão spontaneously se tornando que estão a cell que estão se tornando juncture point que estão preparado o segundo líquido dentro de um dos籜. Então em juncion do seu conjunto de um conjunto entre um conjunto de dois이는 bromelos que são produzidos de um conjunto que se transformam emetto de um conjunto, quando se transformam emσω-se do seu conjunto de um 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 conjunto que se transformam em conjunto. E aí Eficiência vai diminuir. Ou seja, se nós usamos a solid brisque, então a solid brisque vai aumentar a solid brisque. Então, essas são 4 usas de solid brisque. Você tem a final ponto, entendendo? Esse quarto ponto, que eu já falei agora, você tem que entendendo? Porque o resto é simples. Veja, eu disse aqui que se nós não usamos a solid brisque, então, para completar a solid brisque, nós precisamos de acordo com a solução. Ou seja, onde a solução tem a junção, você tem que entender, onde dois coisas se juntam, então, a solução tem a junção. Então, onde a solução tem a junção, onde a solução tem a funcionar em coração, O que aconteceu num processo verbal trisque indepthorio col faces, Then a electrolite e concentração em stuff creating local local gran Vieque indepthorios. consume carmota ou Moo sed unu які tan energ de india que se aby menos emf reg recognition federal emf se vê emf agar ampliar no emf questi aumentar emf то salt bridge referral president A ver a clear ou não? Então, isso é o uso de sorbreze. Agora, note-se. Next concept, Representação of Galvanic Cell. Representação of Representação Of Galvanic Cell. Representation of Galvanic Cell. Para representar a galvanic cell, for representar a galvanic cell, for representar a galvanic cell, following IUPSC convenções are followed. For representation of galvanic cell, following IUPSC convenções are followed. Now let's see what we follow the convention. Let's write a point-wise. First point, Anode is always represented. Anode is always represented on left-hand side. Anode is always represented on left-hand side, whereas cathode is represented on right-hand side. Yes, standard. Anode is always represented on left-hand side, whereas cathode is represented on right-hand side. Anode is represented on the right-hand side, and the right-hand side is cathode. Droga. Doustrap. One point, do going. Do sort up point. First of all, First of all, anodic electrode, first of all, anodic electrode is represented, First of all, anodic electrode is represented followed by followed by its electrolytic solution followed by its electrolytic solution followed by its electrolytic solution is represented followed by its electrolytic solution is represented So, we are saying that first of all, we will represent anodic electrode and then we will represent anodic solution and then we will represent anodic electrode and then we will represent anodic solution So, if we are considering that the Daniel cell which has been used zinc electrode and copper electrode then we will represent zinc because it is anodic and then its electrolytic solution if we have used zinc sulfate then ZnSO4 is aqueous Sometimes it is not an electrolyte but only in the redox change the ion is involved only the ion So, zinc, ion, aqueous can also be written So, we will represent anodic electrode then we will represent anodic electrode and then it will represent its electrolytic solution and then we will represent anodic electrode Next point Next point Next point Next point Solid species Solid species Involved Solid species involved Solid species involved in the cell reaction Solid species involved in the cell reaction are always represented on Solid species involved in the cell reaction are always represented on the extreme end on the extreme end We will represent them on the extreme end We will represent them on the extreme left and extreme right Okay? Extreme left and extreme right Solid species Represented in the cell reaction So, if we use zinc and copper electrode we will use zinc solid here on the left and copper solid on the extreme right Next point Next point Next point Liko Next point Liko If two components If two components Which are the part of same electrode compartment If two components Which are the part of same electrode compartment If two components Which are the part of same electrode compartment Which are the part of same electrode compartment If two components if present in different phase if two components which are the part of same electrode compartment if present in different phase then then they are separated by then they are separated by single vertical line then they are separated by single vertical line so now let's see like if we consider this reaction zinc solid plus copper sulfate equals zinc sulfate equals plus copper solid this is the overall reaction this is a displacement reaction now let's see here zinc solid and zinc sulfate equals this is one electrode compartment this is one electrode compartment in which you can see it is in a solid form present and when this solution is in a dissolved form present it is aqueous this means that the two phases are different and since it is in a different phase that we are doing so what do we need to do in this situation this means that we can use these and add them into some vertical lines and use some vertical lines and add them to this and add them to this and add them to these and add them to this Então, nós precisamos fazer isso. 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 form me present é, então ele sempre represento com a parcel pressure com a parcel pressure. Então, como aqui Ging sulfate é envolvido, então Ging sulfate é a solução em dissolvido form me present é, então temos a concentração com também mencionar com a concentração. Concentration pode ser aqui também escrito aqui, e a concentração pode ser aqui também escrito em bagulho. Então, você pode ser aqui também colocar a concentração aqui e a concentração com a concentração. Next point, Liko. Next point. Liko, after the representation of anode, after the representation of anode, salt bris, after the representation of anode, salt bris is represented after the representation of anode, salt bris is represented by double vertical line. By double vertical line. Double vertical line. reten. So, anode representation of anode o o o o o o Submoralidade de um salveiro. Submoralidade de um salveiro. Such electrolytes são chemically inertes. Such electrolytes são chemically inertes. Então, aqui podemos escrever a água que é Ammonium Nitrate. Ammonium Nitrate. e com a concentração também mencionar. Então, você pode entender que a double vertical line está escrito em isso significa que é salto brisque da eletrolite e ele não vai participar de reacção e não vai participar de reacção então, não tem a concentração ok, então, o seguinte ponto Eu te conto que o Electrolyte Retain within double vertical line The Electrolyte Retain within double vertical line Is the Electrolyte of Salt Breeze The Electrolyte Retain within double vertical line Is the Electrolyte of Salt Breeze The Electrolyte Retain within double vertical line Is the Electrolyte of Salt Breeze Such Electrolytes are chemically inert Such Electrolytes are chemically inert Towards cell reaction Such Electrolytes are chemically inert Towards cell reaction So mostly what will happen? You will get a double vertical line You will get a double vertical line You will get a double vertical line You will also mention the Electrolyte So people who want to use the information in cell representation Given to everyone You will use all of them And in that way You will get a double vertical line You will get a double vertical line So you have to remember that Double vertical line Is the Electrolyte in double vertical line And the Concentration Is the Electrolyte of Salt Breeze So you have to remember that This is Electrolyte of Salt Breeze So you have to remember that 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 Next point After the representation of Salt Breeze After the representation of salt bridge, cathodic electrolytic solution, cathodic electrolytic solution, followed by cathodic electrode, cathodic electrolytic solution followed by cathodic electrode. Cathodic electrolytic solution followed by cathodic electrode is represented. In the solution phase, if there is any component, the concentration should be mentioned with it. If there is a correct cell representation, then in the correct cell representation, these rules should be strictly followed. In case of gas electrode, in case of gas electrode and redox electrode, In case of gas electrode and redox electrode, inert electrode like platinum must be used. In case of gas electrode and redox electrode, inert electrode like platinum must be used. So, if there is a gas electrode or redox electrode, then you will have an inert electrode like platinum must be used. In case of gas electrode and redox electrode, we will not use salt bridge. In case of gas electrode, we will not use salt bridge. In case of gas electrode, we will not use salt bridge. If there is a gas electrode or gas electrode, we will not use salt bridge. When the gas electrode is treated, we will not use salt bridge. Se a concentração é 0.1 mol, se a concentração é 0.05 mol, e a paracel pressure é 2 atm. Então, como é a representação? Obrigado. 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 Então, eu vou fazer a cell representação. Primeiro, eu vou dizer que quem é a anode e a cathode? Quem é a anode e a cathode? Quem é a anode e a cathode? Eu vou dizer que quem é a anode e a cathode écair. Então, eu preciso que a anode e a chave. Então, se você fez essa representação, então vai ser correto, ou seja, é incorreto. Jink solid, single vertical line, Jink 2 positive aqueous, vamos ver com a concentration, com a concentration, double vertical line, hydrogen ion aqueous, vamos ver com a concentration, vamos ver com a concentration, vamos ver com a concentration, depois temos a hydrogen gas, agora veja, porque este é um gas electrode, este é um gas electrode, então vamos ver com a inert electrode, temos que mencionarmos também, e este é um gas, então vamos ver com a parcel pressure, para que este é um gas, então vamos ver com essa representação, então qual foi a representação? que as pessoas foram criadas? O que foi criado esse representante? O que foi criado? O que foi criado? i-node electrode. He can. Obrigado. 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 Talvez você falar de anode ou de cathode, Electrolyte é o mesmo. Porque o Electrolyte, o H é positivo e o Cl é negativo. Isso significa que, porque ele está compartilhando com uma quantidade de Electrolyte, com igual concentração, então, por isso, não precisa usar o solto brilho aqui. Então, vamos representar isso como assim. Hytrogon gas, isso é o Parcel Pressure. Agora, porque o Electrolyte é o Electrolyte, então, obviamente, você precisa usar o Electrolyte com você. Então, HCl aqueous, o Concentration, o Concentration, depois, o Clorine gas, isso é o Parcel Pressure, mencionar. o Concentration, e E assim, não use a solid-bridge. Então, o conceito é que se uma eletrode de uma selta com uma eletrolaide com aquela eletrolaide com igual concentração, a solid-bridge não tem que ser usado. Agora,書 nesta mensagem em suas dúvida. Note, Meliklo, if two electrodes share a common electrolyte of equal concentration, then salt breeze, then salt breeze can never be used, then salt breeze can never be used. Now, this reaction is per magnet ion plus ferrous ion. Gifts Mn2 positive plus ferric ion. Now, as you can see, Mn2 positive is 100% acidic medium. It will be an acidic medium, then per magnet ion Mn2 positive will be converted. How will the cell representation be? Thanks, Olga. 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 Esse caso é um complicado caso. 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 É um complicado caso. É um complicado caso. É um complicado caso. Esse caso é um complicado caso. Mas, se você achar que nós consideramos a zinc eléctrode, então a zinc metal eléctrode é a zinc sulfate solution, ou seja, a zinc ion emersed. Então, o metal eléctrode é a zinc sulfate solution emersed. Então, o metal eléctrode é a zinc sulfate. Então, o metal eléctrode é a zinc sulfate. O metal eléctrode é a zinc sulfate. Então, o metal eléctrode é a zinc sulfate, ou seja, o metal eléctrode é a zinc sulfate. O metal eléctrode é a zinc sulfate. O metal eléctrode é a zinc sulfate. O metal eléctrode belongs to this category. plus N eléctrode. O metal eléctrode gets converted into metal ion aqueous plus N eléctrode. Agora, se nós descansarmos isto, o metal eléctrode é a zinc sulfate. 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 e aí e aí representante anodic representante e aí 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 & e isso vai ser uma representação. Você pode ver aqui que a parte da half-cel reação é representada na parte da esquerda, ela é representada por o lado da esquerda e a parte da esquerda, ela é representada por aqui, é representada na parte da esquerda. Então, o que é o que é o que é o que é o que é? Então, o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Então, a reprezentation. É que é? O que é? O que é? O que é? O que é? Essa representação Silver solid Silver solid Silver chloride solid Chloride ion aqueous Essa representação Silver solid Silver chloride solid Chloride ion aqueous Agora você vai dizer que isso também é um sólido E aí também é um sólido E aí também temos que usar um sólido Então você precisa saber que duas sólidas Se você quiser se misturem dois sólidos Se misturem dois sólidos Então eles não se misturem um homogêneos Se misturem dois sólidos Se misturem dois sólidos Então eles não se misturem um homogêneos E aí Porque eles não se misturem um homogêneos Então isso é um sólido Metal insoluble salt Electrode Então eles não se misturem um homogêneos Plus electron Gips Silver solid Plus Chloride ion aqueous E aí E aí E aí Aqueous Chloride ion aqueous E aí Então eles não se misturem um oxogêneos Então, se você tem uma representação aqui, então você tem uma representação de um selco e você tem que saber que é uma representação anodica e uma representação anodica. Então, se você tem que ver, o que é? Se se você tem uma representação anodira a esquerda, a esquerda é a cathode. A esquerda é a anodira, a esquerda é a cathode. E como você tem uma representação? Uma representação anodira, havia uma representação anodira, e você não tinha a representada. Então, você tem que ver, é anodira ou é cathode? Se você achar que é anodira, o que você tem? E no que isso vai acontecer Esta loja E no que isso vai acontecer A vermelha Estrema 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 E no que isso vai acontecer A vermelha A vermelha Estrema 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 Então, este é a metal insoluble salt electrode. Ele é um grande exemplo de calomel electrode. Ele é um exemplo de calomel electrode. Ele é usado em forma de referência de calomel electrode. Ele é um anodic reaction e a representação. Ele é um anodic reaction e a representação. Então, o que acontece aqui? Mercure liquid. Mercure liquid. Mercure liquid and chloride and aqueous. Ele é um anodic reaction e a produce mercure chloride and aqueous. Ele é um anodic reaction e a produce mercure chloride and aqueous. Combine e mercure chloride, chloride, solid e electron e produce. Representação e a representante é um anodic reaction e aqueous. A representante é um anodic reaction e aqueous. Mercure liquid, mercure chloride, mercure chloride, solid, chloride and aqueous. Emorianidade é um anodic reaction e aqueous. liquid species é porque nós precisamos de solid conductor aqui então não há solid conductor aqui então por isso que nós temos aqui inert electrode também use para inert electrode para entender a role se entender se se inert electrode use que é então o role vai ser que vai elecron para sair ou elecron para entrar para usar e e não tem nenhum envolvimento na reação. Ele as a source of electron and as a sink of electron act, ele não tem nenhum envolvimento na reação. Sir? Sim, por favor. Sir, este é anode. Não esteja a sua voz clear. Este é anode, como se perguntou? Este é anode. O que? 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 e vamos fazer a formação de middle espécie de middle espécie. E o caso de cathode? O que é a middle espécie? O que é a terminal espécie? Então, a primeira classificação da Electrode é a primeira classificação. Metal Insoluble Salt Electrode. Agora, a segunda classificação. A segunda classificação. Gas Electrode. Gas Electrode. Gas Electrode. Ager gas électrode consider experièmure teacher about them so respecto nós a divisão 2 categorias based on what the gas electrode é a classificação. Aparece kleinamente ? Eles são classificados into two categories. They are further classified into two categories. They are further classified into two categories. Number one. Number one. Cationic gas electrode. Cationic gas electrode. Cationic gas electrode. Now, what will happen in Cationic gas electrode? As we are considering this, that x2 gas gets converted into two x positive aqueous plus two electron. Now, this means halogen must understand. So, you can see that gas gaseous catane convert. If it gaseous catane convert, then it will catanic electrode. go to catane gas electrode electrode. Now, what will happen in As it appears in the reaction, it will be the representation in the same order. So, if it is partial pressure, if it is P and its concentration is C, then what will happen in the representation? If it is a gas electrode, then you have to use inert electrode. use karna a padeca gas electrode or redox electrode case-mé hemais-ha inert electrode use karter gas-passed pressure or solution phase-mé component present-e concentration-mensen-karna-ho this anodic representation e-a-no-dic reaction assim a grado consider-e então essa reacção vai acontecer e essa reacção vai acontecer E aí E aí A outra coisa, a questão de que nós fazemos o que estamos fazendo o que está no Stoichiometrico do que está no Stoichiometrico, não escrevemos o que está no Stoichiometrico. Não, não é assim que aqui está 2x positive, então temos que vir aqui 2x positive. não precisa escrever. Só que se liga a esteja, se liga a esteja, se liga a esteja, não é nada a esteja. Então, isso foi o cataclic gas eletrode. Então, você está vendo que, como ele aparece em reacção, ele também está repreendendo. A terceira classificação é, é aqui anionic gas electrode anionic gas electrode anionic gas electrode em que vai acontecer? se algum gaseous espécie se anion em convertido então anionic gas electrode anionic gas electrode em complicações complicações é que a reaction component em que a reaction em que a opposite em que a opposite em que a representante ok? então note isso in case of anionic gas electrode in case of anionic gas electrode cell reaction in case of anionic gas electrode cell reaction and cell representation in case of anionic gas electrode cell reaction and cell representation are just reverse to each other are just reverse to each other just reverse to each other cell reaction in case of anionic gas electrode in case of anionic gas electrode cell reaction and cell representation are just reverse to each other cell reaction and cell representation are just reverse to each other so this is a 2x negative aqueous gives x2 gas plus 2 electron now loss of electron this means oxidation now if we look at this representation it will be like it will be like this representation it will be like then I love it I love it now you can see I love it 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 Então, como ele aparece na reacção, ele vai representar a reacção. E, depois disso, a lógica é que, como nós falamos que um gas eletrode é e outro eletrode, então, quando nós conectamos ambos, nós precisamos usar o salto-briz. O salto-briz sempre usa o salto-briz de todos os eletrolyticos de solução. O salto-briz sempre usa o salto-briz de todos os eletrolyticos de solução. Então, como nós temos o salto-briz de todos os eletrolyticos de solução, nos eletrolyticos de solução do outro lado, beech-mei sorbreze haja. Esse aqui vai ser oito. Certo de formular representatio. Esse aqui reverse. Reaction e representatio. Olha, onde está o grubad? É que está em metal insolubre na solação da eléctrode, e a segunda é em gas eléctrode, especialmente em anionic gas eléctrode. Não tem problema com a catanica gas eléctrode, porque a reação e a representação é oposita. O terceiro classificado é a redox electrode. O terceiro classificado 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 O terceiro, O terceiro classificado 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 O terceiro, O terceiro classificado 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 é que elecrolítico solução com a salt brisca e through connect com o outro. É um eletrode compacto. Então, quando a cell circuit é completado, então, a metal rod acontece com a positive chardel-up e com a negative chardel-up é dois possibilidades. Então, quando a metal rod e com a certain tipo de chardel-up e com a metal rod e com a solução, a potential difference e com a e com a eletrode potencial e com a atenção se nós eletrode potencial classifico então, tipo que eletrode potencial defined hoté. Então, letra classifico of eletrode potencial classifico of eletrode potential classifico of eletrode potential is me first classifico oxidation potential oxidation potential oxidation potential 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 difference positive charge no if metal rod acquiesce negative charge Se metal rod acquiesce negative charge With respect to the solution If metal rod acquiesce negative charge With respect to the solution Then potential difference developed Then potential difference developed Is called oxidation potential Then potential difference developed Is called oxidation potential So if metal rod Solution can acquire negative charge Then the potential difference Is called oxidation potential Now see In this reaction Metal solid Gets converted into Metal ion aqueous Plus n electron So there will be oxidation of metal here And then the potential difference developed We will call it oxidation potential E-oxidation So this is oxidation potential In this way Let me write the reduction potential The other classification is reduction potential Let me note this Class finish Reduction potential If metal rod If metal rod Aqueous positive charge If metal rod Aqueous positive charge With respect to the solution If metal rod Aqueous positive charge With respect to the solution Then potential difference Then potential difference developed Then potential difference developed Is called reduction potential Then potential difference developed Is called reduction potential Então, o que vai acontecer aqui? Metal ion vai ser reduzido e vai ser convertido e vai ser convertido Então, o que vai ser eletrode potencial nós chamamos E-reduction Então, nós temos dois classificações de eletrode potencial Oxidation potencial e reduction potential Agora, eu vou falar no class que eu vou falar em seguida o estado de eletrode potencial para o measurement de eletrode potencial Então, o que o estado de eletrode potencial e vai ser realizado e está no class que nós vamos fazer uma operação que nós fazemos em um salão com uma salão como você vai ser multiplicado ou você vai ser re robustos te que vai ser a ela que vai ser o eletrode potencial e ainda vamos falar o nosso equipe Então, o nosso class e a nossa equipe ou mesmo até a aplicação tira a próxima E aí, eu vou discutir com os conceitos dos conceitos dos conceitos, ok? Então, eu vou terminar a aula hoje.